Para vocês mais um caso prático, como frezar uma coroa para uma rosca sem fim. Então nós temos aqui coroa e rosca sem fim para fazer os cálculos de frezamento da coroa e quero mostrar para vocês com o software Renania como é fácil fazer isso. Então vamos lá. Primeiro procedimento, a gente tem que calcular o ângulo de hélice do fuso, levando em consideração o diâmetro externo da rosca, o diâmetro interno e o passo para colocar o grau na fresa referente ao ângulo de hélice da coroa. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o software. Nós temos aqui na planilha a coroa e rosca sem fim. Podem ver que nós temos várias situações aqui, cálculo de engrenagem de corrente, folia dentada, hipoide na fresadora universal, redutor refresado, Renania com constante, abertura de compasso para divisão de furos, fórmulas de engrenagem. Temos várias planilhas e uma delas aqui é a coroa e rosca sem fim. Então nós temos que preencher da seguinte forma. Nós temos aqui a coluna do sem fim e a coluna da coroa. Na coluna do sem fim nós temos o passo aparente, que nada mais é que o passo da rosca sem fim. Nós temos que medir o passo de um filete da rosca sem fim. Esse passo é medido da seguinte forma. Pega o paquímetro, coloca aqui na crista do dente, até o início da crista do outro dente. Esse deu 13 milímetros. Para tirar a dúvida, aumenta aí 3, teria que dar 39. 39, então dividido por 3 são 13. Então o passo é 13. Por que é passo aparente? Porque ele não leva em consideração o número de entradas. Então vamos lá, passo aparente, 13. Número de entradas, no caso esse daqui é 1. Então nós temos aqui apenas uma entrada. Não tem duas. Então como o número de entradas é 1, nós temos que o passo normal, que é esse daqui, é igual ao passo aparente. Diâmetro externo e diâmetro interno. O diâmetro externo é esse daqui, 41 milímetros. E o diâmetro externo é esse daqui, que é 23.5 milímetros. Então vamos lá. Diâmetro externo, aqui ó. Diâmetro externo do sem fim, 41 milímetros. Diâmetro interno, que é o do fundo do fio, 23.5 milímetros. E aqui embaixo a gente coloca o número de dentes da coroa. Notem que em amarelo são todos os dados de entrada. Em vermelho são os cálculos de saída, que o software vai te dar. Então, o número de dentes aqui da coroa é Z29. Então nós temos 29 dentes aqui. É marcado aqui na coroa. 29. Então nós temos que preencher somente esse campo aqui, ó, de amarelo da coroa, 29. O resto, o próprio software já deu todos os cálculos que nós precisamos aqui, ó. O que nós vamos precisar agora de saída? O ângulo de hélice do sem fim, para inclinação, que é 82.69. Nós vamos inclinar o complemento desse ângulo, né? Que aqui, ó, o ângulo de hélice da coroa, nós vamos inclinar com 7.31. Vamos utilizar o módulo da ferramenta de 4.10, que é o módulo normal. Ele já calcula o módulo aparente e o módulo normal. O módulo aparente não leva em consideração o grau, e o módulo normal leva em consideração o grau da coroa. Então, 4.10 arredonda para 4, porque a ferramenta, nós temos 4, 4.25, 4.5, 4.75 e 5. Então, ferramenta módulo 4, inclinação, 7.31 graus. Então, acompanhe agora o frezamento da coroa. Primeiro passo, o frezamento do diâmetro externo. V29 dentes, então o garfo deu 11 furos, uma volta e 11 furos no disco de 29. Prezamento do primeiro e do segundo dente. A altura do dente, o software calculou, 8,97 e 9 milímetros. E a distância entre os centros do sem fim e da coroa, de 76.13. Então, nós temos que calcular com a profundidade, 9 milímetros no frezamento. Profundidade do dente, 9 milímetros. Frezamento dente a dente. Lembrando que aqui, a cada giro, é uma volta mais 11 furos num disco de 29 dentes. E aí, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Coroa pronta, agora vamos fazer a medição da distância do centro. Vamos conferir a distância entre centros. Na medição aqui, nós temos aqui com o mesmo encaixe. Ele está dando aqui cento e cinquenta e nove. Cento e cinquenta e oito e vírgula três, praticamente. Bom, fazendo a conferência da distância entre os centros. Então, cento e cinquenta e oito com meio milímetro de folga para a garantia da montagem. Então, perfeito. Engrenamento perfeito. Se você quiser adquirir o software Renane, é só entrar em contato no WhatsApp. A gente tira todas as suas dúvidas. Apresenta o software e você fica mestre em fabricação de engrenagens. Nós temos aqui a fabricação de folia dentada. Todos os cálculos referentes a ela. Fabricação de hipoide na engrenagem. Então, engrenagem helicoidal e hipoide. Todos os cálculos para fazer na frezadora. Temos aqui também redutor represado. Para você refresar um redutor com as mesmas distâncias aí de centro. Todos os cálculos aí corretos. Renane é com constante. Você que tem Renane é industrial. Precisa fazer os cálculos aí também da sua máquina. Temos aqui, ó. Então, quem quiser entrar em contato. Muitos usuários já do software. Nós temos aqui um grupo chamado frezadores do Brasil. Todos que já adquiriram o software. E gostam de trocar networks aqui de frezamento. O pessoal vai postando vídeos de máquinas. Vídeos de serviços. Ferramentais. É um network muito bom. Beleza? Então, pessoal. É só entrar em contato aqui. E conversar diretamente com a gente. E aí, ó. E aí, ó.